Olá, meus caras captadores, agora é a hora da eliminatória, é a prova, não poderá passar de dois minutos. Arrumaram essa? Quando eu apitar, o marido sobe do burrinho, a esposa sai daqui, sobe da escada, joga um chapéu na cabeça do marido, se o chapéu cair no chão, a esposa tem que pegar o chapéu, subir a escada, jogar na cabeça do marido, aí o marido vem com o burrinho para a outra escada, a esposa vem correndo, espera o marido, joga o segundo chapéu, aí vai para a outra escada, espera o marido, joga o terceiro chapéu, e quando o marido tiver com os três chapéus na cabeça, aí o marido vem para cá, aqui nessa marca, a esposa fica ao lado do marido e termina o tempo. Então, o que o marido tem que fazer é pura e simplesmente subir no burrinho. Que papelão. Eu sabia que eu me estava bem com o burrinho. Eu sabia que eu me estava bem com o burrinho. Essa é de quando? 1989. Tem 19 anos essa, tem 19 anos. Não foi uma boa experiência para mim. Deixa eu ver, esse burrinho está indo com a minha cara. Pera aí, pera aí. É, é o Silvinho Blau Blau, o Silvinho Blau Blau vai montar agora. É o cantor. Tá bom, tá. Eu desconfio que não vai ser só eu que caí. Como é que é? Ele pode montar ou não? Quietinho. Pode montar ou não? Vai cair de novo, hein, Silvio. Não? Agora eu estou com medo. Não vai, você vai se arrebentar. Ele vai me dar rédea. Vai fazer a mesma coisa, hein? Ele vai fazer a mesma coisa. Vamos lá? Um, dois, dois, dois. Ih, ele está descobrindo. Ah, eu falei que ia cair de novo. Eu já vi que vai ser difícil a prova. É o Silvio Brito, é o Silvio Brito também, olha só. Faz 19 anos essa. Tá difícil, hein? Vai, pera aí! Vai, pera aí! Vai, pera aí o senhor aí. Ai! Ai, esse burrinho aí é muito sem vergonha, é muito sem vergonha. Esse burrinho aí é muito sem vergonha. Já vi que esse vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Coitado do burrinho, ele vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho. Pegou assim por lá. Eu não vou pular mais não. Eu já tenho uma cara. Já caí. Me arrebentei todo. Ô, Silvio, quer montar? São três Silvios. Três Silvios no palco. Vai montar? Vamos ver. É o Blau Blau, é o Brito e é o Silvio. Dá uma montadinha para ver se você... Vai, Brito. Vai, Silvio Brito. Vai, vamos ver. Vai. Vai, Silvio Brito. Calma. Tá bom. Chega. Tá bom? Chega aí. Já vi que você vai ganhar essa prova. Você vai ganhar essa prova. Você vai ganhar essa prova. Pronto, pode sair. Mas que burrinho sem vergonha, não? Ele quer carinho. É comigo que ele não quer carinho, não. Comigo que ele não quer. Quer ser, vai, vai. Quero ver, quero ver. Na hora que eu voltar ele... Peraí, Silvio Brito. Peraí. Tem que pular em cima? Não. Bota assim que agora está indo. Não vai pegar assim. Oi? Aê. Vamos lá. Vamos lá. Oi? Oi? Ai, oi, oi, oi. Vai aí, não. Não é pra ir, burrinho. É pra cá, burrinho. Para aqui. É pra cá, burrinho. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Chega. Por favor. Ai. Não, não. Não, não. Ai. 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 Ai, não. Não. Por favor, burrinho. Vem, tá aí, burrinho. Pular de cá. Vai, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Oi, Gerdão. Não. Vai pro lado de cá. Ai. Chega. Para. Para. Que papo é, não? É duro ganhar a vida, né? Oi. Vem, então. Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem, vem. Vem cá, burrinho, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem, vem. Vem devagarzinho assim. Vem cá, vem, vem. Vem, vem cá. Vem devagarzinho. Vem, vem, vem cá. Vem cá, vem. Vem cá, vai. Vem pra cá. Vem pro seu lugar. Vem cá. Pronto, pera aí, de costa não De costa não De costa Fica quieto, de costa não, hein Vai estar pensando que você me pegou o amigo Não vai pegar a segunda Chega, tá bom Tá bom, vem pra cá, pronto Puxa vida Ai Vai conversar a prova Quem é o primeiro? É você? É o Silvinho, é o Silvinho, blá 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 Pera aí, cuidado, Silvinho Atenção, hein Atenção, hein Você vai pra lá É a mulher dele, né Valendo 50 mil cruzados a prova Quem fizer os três chapéus em menos tempo No caso de empate O auditório de cita através de palmas Atenção Não, 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 você perto dele Só na hora que optar Só na hora que optar Será que é a mulher dele? Atenção Essa moça, essa mulher dele? Agora vai pra lá Você espera o seu marido Agora Agora vai pra lá Vai lá pegar o chapéu Vai lá, vai lá, Silvinho Vai lá, vai lá Vai lá pegar o chapéu, Silvinho Vai, coloca o chapéu Enterra Vai, desce, desce Luciana Desce Vai, vem pra cá correndo, Luciana Vai pra lá Vai pra lá, Luciana Vai pra lá Agora Coloca o segundo Ele tem que chegar lá Ele tem que chegar lá Vai, vai pra lá Vai pra lá Aê Tempo Um minuto e quatro segundos Um minuto e quatro segundos Vamos ver em quanto tempo vai fazer Em quanto tempo vai fazer o Silvio Brito Esse burrinho, tá? Coloca o chapéu, por favor Por favor Mônica, coloca o chapéu no lugar Vai lá, Môniquinha, vai lá Coloca o chapéu no lugar Três em cada lugar Vamos lá, seu burrinho Vamos lá Vamos lá Um minuto e quatro segundos, hein? Foi bom? Um minuto e quatro segundos foi bom Mas esse burrinho quer me pegar Quando esse cara é o dono do programa Ele que me arrumou essa cor Eu vou pegar Tá pronto? Três chapéus Se ajeita direitinho Peraí, Silvio Calma, calma Eu ainda não apitei? Calma Tá tudo pronto Um minuto e quatro segundos Valendo cinquenta mil cruzados Agora Vai lá Vai lá, Silvio Brito Vai lá Vai lá, agora Vai lá Vai correndo É a mulher dele, né? É a mulher dele até hoje, né? Vai correndo Vai lá É a mulher dele Até hoje é a mulher dele Vai lá, Margarida Vai lá, Margarida Agora Agora Vai lá, Margarida Vai lá, vai lá É de mil novecentos e oitenta e nove Vai lá, vai lá Vai lá Qual foi o tempo? Hein? Cinquenta e um segundos Venceu o Silvio Brito Venceu o Silvio Brito Silvio Brito Foi o campeão Foi o campeão Silvio vai pra cá Silvio vai pra cá Você ganhou mais cinquenta mil cruzados Deus parabéns Mais cinquenta mil cruzados Deus parabéns Esse burrinho me deu Só quem perdeu foi eu Amém Obrigado